Rápido, bicho! Dá pra pegar um pedaço do cinzel e sair antes que alguém perceba! Renda-se. O pai de todos exige. Não... Ótimo. A luta é minha, garoto. Vá! Onde pensa que vai? Ah, não, Magri. O molequinho tem um arco. O que a gente faz? Não me liga. O que fazer? Não me liga. Foi a última vez que tivemos... Não vejo nada! Atrás de mim, garoto. Por que nos perseguem? O que Odin quer? Não sei. Não digo. Vem cá! Chega de sentir na mão. Cala a boca! Não me chama assim! Não acredito que você durou tanto. Esses pecinhos não conseguem começar. Mandei calar a boca! Acalme-se, garoto. Líder, monta! Acho que eles precisam... Vem cá! 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 Se você quer emprestar um ponteiro de Asterix, se você acha que vai, você tem medo. Quase dá a pena de uma ponteira de um ponteiro de um ponteiro de um ponteiro de um ponteiro de um ponteiro. Sua mãe é feia ou coisa assim? Ela cortou sua cara para você estar que me ama. Não fala da minha mãe! Não fala da mamãecinha. Não dê ouvidos, rapaz. Ele só quer te irritar. Os filhos de Thor podem tentar, se quiserem. Cabeça! Desculpa, me intrometi, né? Atrás de você! Vai se divertindo! Vamos, Té! Para! Peruto, mantenha o foco! Perdeu! Tô na boca, seu maldito! Andréus! Não pense que a gente esqueceu disso! Deixe ele em paz! Uma! Você não parece que eu tenho! Eu vou te matar! Andréus! Controle-se! Agni! Não! Não! Como você? Você nem imagina o quê? Meu filho da puta! Você é o próximo! Volta aqui, seu covarde! Eu acabo com você! A doença! A febre voltou! Não! Não voltou! Garoto! A tosse! O sangue! Ele está doente e precisa da freia! Não! Devagar! Vou ficar bem! Pronto, rapaz! Eu estou bem, viu? É melhor ficar de olho nele! Eu vou ficar bem! Eu vou ficar bem! Eu vou ficar bem! Eu vou ficar bem!